Olá, hoje quero compartilhar com vocês um pouco da minha jornada na RQC. Quando eu recebi o treinamento, eu cheguei na frequência do orgulho e após receber a iniciação, eu estava na frequência da coragem. Naquele dia do treinamento, eu não conseguia expressar em palavras o que eu sentia, talvez porque era algo que eu nunca tinha sentido antes. Era um misto de alegria, de força e de liberdade. Liberdade, talvez, de crenças tão inferiores que eu já senti. Durante anos da minha vida, eu vivi no modo de sobrevivência, ou lutar ou fugir. E isso era uma batalha incansável. E estar hoje em níveis mais elevados de consciência, que me permitem apreciar a vida, me permitem contemplar o presente, é de uma varia que não tem muitas palavras para explicar. É uma sensação que eu gostaria que todas as pessoas pudessem sentir. É um lugar onde todo mundo deveria conseguir chegar. É um estado de presença, de plenitude, de consciência, tão gostoso, tão agradável de estar. Onde, inclusive, os desafios se tornam mais leves, apesar de intensos.